A criançada de 5 a 11 anos já começou a se vacinar contra o coronavírus e com isso fica a pergunta, como é que tá a coragem deles, hein? Será que eles vão topar o nosso desafio de não chorar durante a picadinha? Meu nome é Beatriz Santana Borges, eu tenho 9 anos e eu não vou chorar porque eu quero escolher uma doença. Oi, meu nome é Luan Ferreira Malta, eu tenho 11 anos e eu não vou chorar da vacina. Meu nome é Rafaela, eu tenho 9 anos, eu tô muito ansiosa pra vacina e eu prometo que não vou chorar. Meu nome é Maria Sofia Felizaita da Silva, eu tenho 7 anos e eu não vou chorar na vacina. Santos se preparou com 9 postos espalhados pela cidade pra vacinar todas as crianças acima de 5 anos de idade. Então qualquer responsável por essa criança precisa procurar os postos, confiar e vir vacinar. 5 anos até 5 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, não pode ter 6 anos, tem que ser a vacina Pfizer. Acima de 6 anos até 11 é a vacina Coronavac. Mas as crianças que são imunodeprimidas ou que têm comorbidades também tomam Pfizer. Então na quarta-feira que é feriado, os 9 postos da cidade estarão abertos pra receber essas crianças das 9 às 15h30. Finais de semana, como é que é? Todos os finais de semana tem esquemas especiais, tanto sábado como domingo, e é só acompanhar pelo site da Prefeitura.